Boa noite, hoje um Botafogo bem abaixo do que a gente está acostumado a ver o Botafogo jogar, um time enando muitos passos, eu queria que você analisasse a partida do Botafogo contra a Floreária hoje e também falasse desse protesto da torcida, que além dos torcedores se reclamando muito durante o jogo, agora esse protesto aqui do lado de fora do estado de Santa Cruz. Bom, boa noite, boa noite a todos, é realmente um jogo muito abaixo da nossa equipe, principalmente no primeiro tempo, a gente teve dificuldade ali na saída de bola, o Floreária pressionou a nossa equipe, a gente não conseguiu sair da forte marcação deles e para piorar ainda sofremos o gol, sofremos o gol e a nossa equipe no primeiro tempo esteve abaixo tecnicamente, taticamente e até a nível de competitividade também um pouco abaixo, foi o que mais cobrei no intervalo, que tem aquele dia, aquele jogo que às vezes você não consegue fazer um jogo equilibrado do ponto de vista tático, técnico, você tem que se superar na vontade. Então foi isso que a gente, o que a gente mais cobrou no intervalo ali, precisava de segurar um pouco mais a bola na frente, aí entrou também a operação tática, né, da entrada do Bruno e abriu o Rafael para fazer um segundo atacante, aproximando dele ali e também queria aumentar um pouco a altura do time para a gente disputar também essa primeira bola, por isso a entrada do Marlon Freitas. E a gente conseguiu voltar para o segundo tempo até de uma forma interessante, melhor do que a gente apresentou no primeiro tempo. E conseguimos o gol de empate e infelizmente se repetiu o que aconteceu contra o São Bento. Fizemos o gol, três minutos depois, novamente com a bola parada, sofremos o gol. Aí o psicológico da equipe acaba, principalmente uma equipe que está em formação, início de temporada, apenas três atletas da temporada passada da Série C, então a equipe cediu muito nesse aspecto emocional e no final ali também até pelo desgaste físico, né, uma equipe que tem um bom conjunto, que é a equipe da Ferroviária, conseguiu envolver a nossa equipe ali, a gente tentando antecipar um pouco essa entrada, a estreia do Elton Bruno, que é um jogador muito importante para a nossa equipe, mas ainda fisicamente está muito abaixo, mas que tem muita qualidade. Acabou o Rafael também muito desgastado e a gente praticamente perdeu todo o meio campo ali e eles envolveram a nossa equipe totalmente ali nos 15 minutos finais. Em relação à questão do torcedor, a gente identifica, chateado, ninguém quer perder aqui, todo mundo quer ganhar, mas a gente tem que entender que é uma equipe que está em formação, do outro lado também tem um adversário que mostrou as suas qualidades e a gente já trabalha no futebol, a gente já entende isso aí, né, o torcedor normalmente está junto quando está ganhando, quando está perdendo fica chateado, mas nós, como profissionais, nós temos que ter personalidade, o trabalho continua, a gente não pode fazer de uma derrota terra arrasada, é claro que iniciamos mal a competição e o que eu falei com os jogadores no final, temos que ter personalidade para buscar um resultado fora de casa, para acalmar as coisas novamente. O Léo, a gente percebe que o seu maior problema, né, o maior problema do time que você está colocando aqui é o que está mais situado no setor do meio campo, onde não consegue criar, não consegue agredir no adversário e fica quase que uma jogada única, só em cima do primitinho, e o adversário também já está percebendo isso, dobra a marcação em cima dele. Até que ponto a chegada desses adversos muito próximos da estreia, pouco tempo de preparação, tem atrapalhado você na sua escalação daquilo que você pretende para o Botafogo na competição? Ah, realmente, a nossa equipe está um pouco engessada, há algumas poucas alternativas de jogada e até pelo pouco tempo de treinamento, a gente tem uma expectativa agora de dar ritmo para o Wellington Bruno, que é um jogador que todos aqui já conhecem muito bem, hoje um pouco quem entrou ali, apesar de estar muito abaixo fisicamente, mas já apresentou seu cartão de visita, é um jogador que tem muita qualidade, e tentar antecipar aí o quanto antes esse retorno do Nath, que a gente acabou tendo que improvisar o Leandr, que é lateral, na linha da frente, nesses três jogos, mas acaba o adversário já analisando e já bloqueou aquele lado ali, então nós passamos a ter alternativa de jogada praticamente só pelo lado direito. Mas agora não adianta a gente ficar lamentando, temos que buscar alternativas dentro do elenco que nós temos para conseguir um bom resultado em Belo Horizonte. Não, você sacou o intervalo da partida dos jogadores que tinham jogado no mesmo campo ali, o Leandr, o Renan e a Ribeira. O que você pretendia com essas alterações e por que também a substituição do Lucas Mendes, antes do início da partida, na entrada do Maicon Silva? Bom, durante o jogo, o jogo para o Renan não estava fluindo, ele estava com uma marcação muito forte pelo meio ali, o Tony e o PH, o PH clássico pegando o Renan individual, e eu queria também um jogador, no caso do Marlon, um pouco mais de força, a gente agrediu um pouco mais a marcação na saída de bola, que a gente no primeiro tempo não estava conseguindo agredir tanto a saída de bola deles. E com o Marlon a gente conseguiu, pelo menos até os 25 minutos do segundo tempo, fazer isso bem. E logo depois que a gente fez o gol, o Johnny sentiu, a gente fez um tripé ali, o Willian, o Jones e o Marlon, dando um pouco mais de liberdade para o Marlon. Só que aí o Johnny sentiu e ganhou, a gente colocou o Elton, que é mais meia, mais qualidade técnica, porém a gente perdeu na parte de marcação. E a entrada do Bruno Moraes no lugar do Leonan, se perdendo em casa, a gente tinha que tentar alguma coisa diferente ali, e abriu o Rafael, o Rafael no início da carreira dele sempre jogou pelo lado esquerdo, na época de Metropolitano, Mapaí e Figueirense, e aí a gente passou a utilizar o Rafael ali para fazer o pivô também para a passagem do Pará. Ele tem força para fazer isso. Eu acho que funcionou bem até os 25 minutos, mas depois que a gente sofreu o segundo gol, realmente a equipe sentiu muito, acusou o golpe ali e não teve muita força para reagir. A questão do Maicon é um jogador que teoricamente veio para jogar, um jogador de muita qualidade, que a gente acompanha há bastante tempo, e o Lucas no jogo contra o Palmeiras saiu muito desgastado, então a gente achou que era o momento de mandar a campo o Maicon. Eu acho que todo o conjunto da equipe que não foi bem acabou atrapalhando a estreia dele, que não foi a estreia que a gente esperava. Leandro, boa noite. Acho que o Botafogo pode estar pagando caro por essa grande renovação que fez com 20 jogadores contratados, como você disse, só três sobraram da campanha da CIC, e em cima disso tem essa questão da evolução física, e em pouquíssimo tempo, quinta-feira já tem viagem, tem jogo, como é que fica isso? Como o Botafogo vai ter que fazer agora, ultrapassar o subsídio de tudo isso e apresentar o futebol melhor já na quinta-feira? De certa forma, atrapalha. Todo início de temporada é sempre complicado, principalmente quando você tem uma reformulação muito grande. Não é desculpa, mas é fato, realmente atrapalha, só que não adianta a gente ficar lamentando, buscando desculpas. Nós temos que, é esse elenco aí, talvez possa chegar aí mais uma, duas peças, para fazer o paulista. Eu acho que é um elenco que, para a temporada, ele vai dar retorno, precisamos, sim, de mais peças, mais contratações. A direção tem ciência disso. Só que, como o Campeonato Paulista são muitos jogos próximos uns dos outros, a gente não tem muito tempo para treinar, mas nós vamos ter que tentar, com vídeo, com palestra, nesse momento agora é mais recuperar os atletas mesmo, para sempre buscar força para ir para o Novo Horizonte e trazer um resultado positivo. Obrigado. Valeu, obviamente que dentro dessa atual situação do Novo Horizonte, hoje está, teoricamente, eu espero que não praticamente estar nas ondas de embaixamento, não é o que você queria, dois jogos em casa, com certeza, na sua previsão, sem ter seis pontos, né, a derrota contra o Palmeiras, até jogando muito bem, por sinal, era até tipo um pouco natural, mas qual a projeção daqui para frente que você faz? O Novo Horizonte tem quatro jogos em casa, dois grandes, só dois jogos com times que, teoricamente, com mais facilidade de vencer, a projeção que você faz desses jogos fora, já que também, um ponto fora não é tão fácil assim. É, no Campeonato, a gente é sabido, a gente sabe do grau de dificuldade que é o Campeonato Paulista, mas da mesma forma que a Ferroviária veio aqui e tirou um ponto, nós temos capacidade também de, se a gente conseguir fazer o jogo que a gente fez contra o Palmeiras, de buscar pontos fora também. No ano passado, no Campeonato passado, a gente conseguiu, né, muitos jogos pontuar fora, e agora não tem como ser diferente, temos que recuperar esses pontos que a gente perdeu em casa, nós temos que buscar pontos fora para a gente se equilibrar na competição de novo. o Botafogo, realmente, foram dois resultados dentro de casa, dois resultados ruins, mas, agora passou, não, a gente vai ter lamentado. O que a gente tem que fazer agora é trabalhar forte aí, fazer um jogo forte, pra gente buscar resultados fora de casa também. O Botafogo, na sequência dos jogos em Ribeirão Preto, tem São Caetano e Corinthians. Fala-se muito da possibilidade do Botafogo não jogar com as equipes em Ribeirão Preto. O que vocês sabem sobre isso já, Belconé, e até que ponto isso também atrapalha o seu trabalho? Ah, a gente, é o que vocês estão sabendo, né, a direção passou pra gente, o promotor passou aqui, que a princípio tem essa possibilidade aí de tentar, mas acho que a milícia militar deu ok, a federação deu ok, a gente se agarra nisso aí, na expectativa de fazer os jogos aqui, apesar da gente não ter feito bons jogos, ter conseguido bons resultados nessas duas partidas, mas o torcedor, ele fica chateado, como ficou triste hoje, mas a gente sabe que no próximo jogo ele vai vir junto com a equipe, até porque o Botafogo é um patrimônio do torcedor, então a gente sabe que o torcedor vai estar jogando junto com a equipe de Fontes e São Caetano aqui novamente. A gente espera que a direção consiga resolver toda essa situação aí e também tenha boa vontade de todos, porque eu acredito que o futebol é lazer, né, o torcedor protestou hoje ficou chateado, mas de um modo geral, pelo menos nesse período que eu estou aqui no Botafogo, o torcedor do Botafogo, ele é respeitoso, né, tem muita família que vem no campo aí, eu não acho justo você tirar de uma praça tão boa como é aqui, tirar os jogos daqui, que é uma situação que é lazer para a população. O Léo, já foi falado anteriormente que dessas duas peças que você fala, seria um zagueiro, o Botafogo tem quatro zagueiros hoje, um menino que acabou de subir na base, o Léo Regor, e mais um atacante de merada. Esses jogadores estavam programados para deixar, começar o campeonato, ver uma situação de mercado, ou você gostaria de ter recebido esses reforços antes, para superar essa parte de preparação física, ter um elenco mais pronto antes? Ah, com certeza, se a gente já tivesse todos os atletas, eu não digo o dezembro todo, que é quase impossível que muitos atletas saibam, mas pelo menos pós-natal se a gente tivesse um número, praticamente todo o elenco bem definido ali, facilitaria, principalmente nesse início de trabalho. Agora, só que assim, o Botafogo está fazendo futebol com o pé no chão, teve muitos atletas que a gente gostaria de ter aqui no elenco, mas infelizmente tem até adversários da própria competição com um orçamento muito maior e acabaram perdendo essas discutas. Mas eu acredito ainda, nesse elenco que a gente trouxe o Botafogo, a gente tem condições de dar um retorno positivo. Precisamos, sim, de mais um zagueiro, mais uma cartante de lado. Hoje nós temos só o Pimentinha e o Jean, precisamos de mais um jogador de velocidade, para a gente ter alternativas também. O Pimentinha, ele trabalha muito bem naquele lado direito ali, às vezes, de repente, até pensa em fazer com que ele movimente um pouco mais pelo campo de jogo, mas ele trabalha bem naquela faixa do campo. Então, a gente precisa de jogador que movimente também pelo lado esquerdo, que venha por dentro, que faça mais facão ali, para a gente deixar o adversário com dúvida também, não ficar só marcando aquele lado nosso. Bom, Delfo, durante todo o período que você está aqui, acho que é o primeiro momento, assim, que você passa verdadeiramente um momento ruim, né? Porque é um ponto, sabe, competição, competição rápida, em 20 dias, 6 jogos, ou seja, ainda teve nem de treinar direito, ainda teve essa infelicidade de perder com os jogadores, né? Como trabalhar isso? Como que o Léo Condé nesse momento, qual que é a sua alternativa de trabalho, já que você não tem tempo para treinar? Os jogadores não tem como você antecipar condicionamento, isso é por questão de tempo também. E junto com essa pressão da pontuação no campeonato difícil, que está todo mundo correndo para chegar nos 12 pontos o mais rápido possível, né? Como que o Léo Condé vai conviver com essa situação agora? Bom, eu estou 20 anos praticamente no futebol, foram 9 anos trabalhando categoria de base, já esse meu décimo ano como treinador profissional. Assim, graças a Deus sempre tive mais bons resultados do que resultados adversos. Então, sempre os objetivos dos clubes que eu passei, a gente conseguiu alcançar. Agora, naturalmente, também já passei por alguns momentos de dificuldade. Então, é natural do profissional do futebol passar por esses momentos, né? Principalmente o futebol brasileiro equilibrado do jeito que é. Então, agora é passar força e confiança para os jogadores. Como eu falei no início da entrevista, temos que ter personalidade, entender que fizemos um jogo ruim, que iniciamos mal a competição, mas se a gente sentir acusar o golpe, aí pode ser ruim. Nós temos que ter personalidade, trabalhar fora, saber que está início de trabalho, porque confiar um no outro, né? Principalmente os atletas, passar essa confiança e firmeza para os jogadores. E tem ou não tem. Tem ou não tem. Então, o que a gente vai ter aí para recuperar a equipe e fazer algumas correções através de vídeo, através de conversa, palestras e também criar uma mobilização, porque quem pode reverter o quadro e deve reverter o quadro, somos nós, comissão técnica e atletas. Leandro, você disse aí que o Botafogo iniciou mal a competição. No meu ponto de vista, ele iniciou mal na pontuação. Mas eu acredito que fez dois bons jogos contra o São Pedro, contra o Palmeiras, contra a Ferroviária, realmente o Botafogo foi muito abaixo do que se esperava. É nisso que você se apega também para ir para o Novo Horizonte, buscar os três pontos. E o Narsson é o meio-campista hoje que pode resolver o seu problema no meio-campo É, sem dúvida. Você ponderou bem. Hoje o jogo foi ruim, até pela forma de ter saído atrás do placar. Consegui no momento em que a gente estava bem, consegui um empate. Poderia de repente até conseguir a virada, a gente sofreu o gol. A equipe sentiu muito, mas os dois primeiros jogos, eu acho que contra o São Bento foi injusto o empate. Colocamos duas bolas na trave, o pênalti não marcado. E depois contra o Palmeiras também, toda a grandeza, toda a qualidade do Palmeiras, a gente conseguiu fazer um jogo também interessante lá, com três pênaltis não marcados. Mas a gente tem que se apegar a isso sim. Passar a mostrar para os jogadores que está início de temporada, vão acontecer oscilações. E o que não pode é repetir os mesmos erros. Vão acontecer o gol que a gente tomou de bola parada contra o São Bento e sofremos ali de novo no segundo gol. Vamos trabalhar em cima disso aí para fazer essa correção. E o Nelson? O Nelson, para Novo Horizonte, ele ainda não tem condições. Talvez contra o São Caetano, ele já vem trabalhando aí. Talvez contra o São Caetano, ele já fica como uma opção. Cléo, só para fechar a minha parte, a gente pôs-lo rapidinho. Em relação ao Brian, se você pretende utilizar, ele ainda não foi escrito na edição. E só uma pouquinho questão do reforço, do dilema. O que você falou é que o Botafogo perdeu alguns jogadores para alguns concorrentes do qual estão. Mesmo o time tendo agora essa segurança financeira de ter um grupo de emprego, de um investimento, ter um calendário de uma série meia, se imaginava que talvez o Botafogo teria mais força no mercado para garantir essas peças de chegarem até com mais facilidade. Isso não aconteceu de fato, no papel? O que acontece assim, em relação ao Brian, é um jogador que veio assim, para a gente avaliar, veio de contrato, é natural, não pode ficar treinando sem contrato. A gente é um jogador jovem, o Paulista tem limite de inscrição. Então a gente segura algumas inscrições para o último dia, porque pode acontecer alguma fatalidade, algum jogador tem alguma lesão, alguma coisa assim, ou surgir uma oportunidade interessante para o clube, de jogador já contratar jogador no meio da competição. Então a gente está segurando um pouco a questão dele, vai vir trabalhando, treinando mal com o clube. Em relação ao elenco, eu acho que o Botafogo, ele não formou o elenco pensando só no Paulista, ele formou também pensando ao longo da temporada. Tem muitas equipes que têm um poderinho financeiro muito forte para gastar só no Paulista. E o Botafogo ainda está entendendo, está passando por um processo grande de mudança. mudança para SA, a mudança de patamar, de competição, de você sair daquela situação de montar a equipe para o Paulista, só para o Paulista, depois monta a equipe só para a Série C ou só para a Série D, que são jogadores com outro perfil. E agora não, já contratou jogadores, a maioria com o contrato o ano inteiro. Agora, eu acho que são atletas, na maior parte do elenco, são atletas de boa qualidade e que eu acredito que com o andamento da competição e eles se conhecendo e com o treinamento também, eles vão evoluir. E a direção também, como nós, comissão técnica, a gente está avaliando aqueles que estão se sobressaindo mais, aqueles que estão um pouco abaixo para futuramente buscar no mercado mais peças para incorporar ainda mais o elenco.